Essa música aqui, eu fiz questão de um cara que é muito especial na minha vida, que é meu empresário, além de meu empresário, é meu irmão E compôs essa música, o meu irmão Teófilo, uma salva de palmas pro Teófilo aqui Simão! Andei procurando, encontrei com você, enfim Falei com o meu eu e ele disse pra você olhar pra mim Dividi com você, certezas que eu aceito como meu destino Amo você, isso que importa, eu rimo As estradas que eu escolho tem me levado a isso São sinais e sorrisos que vem de você É verdade, amor Existem coisas que na vida são pra sempre Algo que você persegue e que está sempre ao seu lado Está sempre ao seu lado A vibe, turma! Pensamentos bons Sentimentos bons Pensamentos bons É o que eu tenho de você É assim que vou viver As estradas que eu escolho tem me levado a isso São sinais e sorrisos que vem de você É verdade, amor É verdade, amor Existem coisas que na vida são pra sempre Algo que você persegue e que está sempre ao seu lado Está sempre ao seu lado Pensamentos bons Pensamentos bons Sentimentos bons Sentimentos bons Pensamentos bons É o que eu tenho de você É assim que vou viver Pensamentos bons Pensamentos bons Sentimentos bons Pensamentos bons É o que eu tenho de você É assim que vou viver Eee, e, 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 e A CIDADE NO BRASIL